Ah, louvados com os merdichos puderam cantar o rio da vitória O alvo é de pé frente ao mar e não vou dar a verdade Chama este homem qualquer, só ele abre o mar Não tenha medo de pão, se me atrai bem para a pão Deus vai te atravessar e você vai indo ao ar, um lindo ar Toda vez que o ar bebeiro tiver que passar, chama logo este homem para ir ajudar Ela fala para o rio que ele é mais difícil, pode chamar este homem que ele tem doer Se passar pelo fogo não vai te fumar, se nas águas não passarem não pode procurar Mas a pontua é um mar a navegou, fica o nome do Senhor, o rio de vitória O alvo é de pé frente ao mar e não vou dar a verdade Chama este homem qualquer, só ele abre o mar Só ele abre o mar e não vai te amar, só ele abre o mar E você vai indo ao ar, um lindo ar e não vou dar a verdade Toda vez que o ar bebeiro tiver que passar, chama logo este homem para ir ajudar Ela fala para o rio que ele é mais difícil, pode chamar este homem que ele tem doer Se passar pelo fogo não vai te fumar, se nas águas não passarem não pode procurar Mas a pontua é um mar a navegou, e no nome do Senhor, o rio de vitória O alvo é de pé frente ao mar O alvo é de pé frente ao mar